E temos aqui algumas lembranças pra vocês ganharem, tá bem? Secretário, vereador licenciado e secretário Fauzi Como que vai ser a dinâmica aqui dos presentes? Receberam um cupomzinho? O secretário Fauzi vai pedir ele pro neném Tirar a primeira lembrança, seria o que a primeira lembrança? Quem vai pegar? Se não tiver Tira aqui pra mim Ó, mas não vale olhar assim, de repente 96 Tá aí? 96 Ah, muito bem Conferido, conferido E aí eu olho na 의ário E você me conquistou E aí você me conquistou O amor é feito de paixões E quando perde a razão Queria antes Agradecer aqui a presença Do meu querido amigo Sobrinho gentil Do nosso secretário de infraestrutura A quem eu peço uma salva de palmas Bem forte Queria agradecer Um abraço fraterno pra vocês E eu não vou me alongar muito Porque hoje é o dia do gari E o dia do gari Não se refere somente a vocês É toda essa estrutura Queria aqui agradecer De público o meu adjunto Giovanni Queria agradecer aqui Da secretaria de limpeza Nada seria Sem vocês A nossa base, o alicerce E a secretaria Mas nesse momento Como o dia de vocês É como eu disse É uma enorme satisfação Satisfação de ver Na cara de cada um O quanto O quanto Se diz Importante A função A profissão A profissão De gari Que são as varredeiras Que são os apanhadores Que são realmente Os verdadeiramente Os garins Eu tenho assim Uma Uma obrigação De reconhecer em vocês Uma cidade bela Uma cidade limpa E que eu entrego Na mão de vocês Porque sem vocês Nós teríamos Uma cidade realmente Que não estaria à altura De nós Cafés De vocês E aqui Não poderia ser diferente O Fausto Trouxe esse café da manhã Para que vocês Para que a gente possa Saber valorizar O trabalho De cada um de vocês Que lutam Sempre falam Ah, mas a Caxias É uma cidade grandiosa Realmente Caxias é uma cidade grandiosa Mas não é Só grandiosa Fausto Em questão de tamanho É grandiosa Porque cada um de vocês Cidadãs Caxias Lutam diariamente Para deixar A nossa cidade Cada vez mais limpa E aqui Fica O meu compromisso Não só A Caxias Que trabalham No serviço De limpeza viária Como também A todas as pessoas Que trabalham No setor de coleta Da secretaria Também fica aqui Também O meu agradecimento A todos os caçambeiros Daqui De Caxias Que tem feito Um trabalho Enorme Para que a gente Possa estar aí Contribuindo Para deixar A cidade Cada vez mais limpa E é como eu sempre Costumo falar Da minha secretaria Aqui nós Trabalhamos No setor administrativo Que somos secretários Que ficamos Aqui na sede A secretaria Não funcionaria De uma estrutura De jeito nenhum Se nós não tivéssemos O pedreiro O encanador O servente O pintor Da mesma forma Na secretaria de limpeza Não é isso falso Não a secretaria de limpeza Aqui não funcionaria Se não tivesse Principalmente Vocês que trabalham Que vão para a rua Que vão para debaixo De sol E de chuva Mas não deixam de fazer O trabalho de vocês E lutar Para que a gente Tenha uma caixinha Mais limpa Então fica aqui O meu muito obrigado Dizer a vocês Aos caçambeiros A equipe De Gariz E toda a equipe Da secretaria de limpeza Que vocês podem Estar contando Não só aqui Com o secretário De infraestrutura A gente leva Mas com o amigo A gente leva Para que a gente possa Estar cada vez aí Por cima A gente escuta Vocês E valorizar Mais o trabalho De cada um de vocês Tá bom Muito obrigado E essa data aqui Esse café é simbólico Mas a dimensão dele Estrapola o mundo Que gratidão Bicu Isso viu É Bem animada É um presente Parabéns Aqui é o nosso amigo Noventa e nove Noventa e nove Tá aí o noventa e nove Manifesta hein Rapaz Agora eu ia passar a batida Deixa pra conversar depois Tá ao vivo Ela tá falando ao vivo Com alguém Mais uma máquina De paropear Meus jovens Pra parar os terminos Quem mais Dois Quatro Sete Pra direita Dancinha Legal Dá uma chapinha aí A mulher A mulher A mulher